o cara no buraco do fnz vai ele rapaziada um já que estou rapaziada coisa boa mano vai tacar sem se parceira o cara é movimento que isso é fnz amassador de desumilde parceiro deixa o like são rapaziada que isso mano fala comigo meu parceiro rapaziada antes de ir para o vídeo aí mano falar para vocês que tá rolando um sorteio mano eu tô fazendo um sorteio rapaziada de um iphone tá ligado rapaziada um iphone 14 mano ou 4 mil no pics fechou rapaziada como que faz para participar bem simples rapaziada ó presta atenção rapaziada eu vou deixar o link mandar bigolive aqui na descrição e no comentário fixado tá ligado rapaziada para participar do sorteio rapaziada é bem simples você baixa bigolive pelo link ó tem que baixar pelo link eu deixei aqui embaixo fechou rapaziada baixa pelo link mano cria uma conta nova rapaziada e comenta na publicação que eu fiz lá na bigo fechou rapaziada bem simples rapidão rapaziada aí você me pergunta e quem já tem conta na bigolive ó mano quem já tem conta na bigolive rapaziada vai precisar desinstalar o aplicativo tá ligado rapaziada desinstalar o aplicativo baixa de novo pelo link que eu deixei aqui embaixo fechou mano e outra coisa rapaziada quem quiser ter mais chance de ganhar o sorteio rapaziada é só copiar o link e sair mandando para todo mundo rapaziada manda para os amigos fala para baixar pelo link tá ligado rapaziada exemplo você copiou o link mandou para cinco amigos esses cinco amigos baixou pelo link comentou na publicação rapaziada daí você vai ter cinco chances a mais de ganhar o sorteio fechou rapaziada vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição tamo junto rapaziada tô jogando aqui mano já logo botei para gravar rapaziada mano é fora esses cara rapaziada olha esse aqui mano só porque eu perdi meu banner e meu verificado os cara tá me farpando rapaziada olha olha isso mano esses cara é foda mano free fire sempre vai ser assim né rapaziada impressionante mano olha isso rapaziada cara chamou fnz de falido parceiro meu amigo mano tô gravando isso aqui né mano vai que dá bom rapaziada vou chamar os cara para o x1 mano tô nem vendo rapaziada vou chamar para o x1 mesmo parceiro será que os cara vai rapaziada pior que o foda rapaziada que eu tô sem banner tá ligado os cara vai achar os cara vai achar que eu sou fake mano vou tentar convencer rapaziada deixa o like aí mano e só bora x por que que tá preto ali voltou rapaziada consegui convencer os cara rapaziada x1 com os filhos da peste que me farpou tá ligado mano vocês sabem que eu tô meio aposentado rapaziada tô aposentado mas eu pulo botando ah não 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 é possível não já começou essa miséria fechando velho eu vou até dar uma bicuda no computador cara tô de volta mó velho rapaziada ó fala aqui rapidão mano quem quiser comprar um diamante mais barato mano eu vou deixar o link da coda shop aqui na descrição rapaziada vai lá mano compra seu diamante no fio fio mano e faz a boa rapaziada mas só bora rapaziada que eu vou amassar esses caras aqui hoje o cara vem de bocão parceiro foi esse cara que me farpou rapaziada puxa o outro aqui ó se botar a cabecinha vai tomar o beijo ao beijo todo mundo cai nesse beijo impressionante na moral cara que toma não para rapaziada cara já que tu mano toma cara rapaziada o cara nem jogou mano será que fechou celular sei lá mano só sei só sei que o cara já que tô rapaziada um já foi de ralo mano tá ligado rapaziada o ato aqui mano deixa o like zão rapaziada oxi mano mano os cara que tô um que tu já rapaziada não sei se o cara tá no gás mano o cara achando que eu tô de hack rapaziada o cara tá tratando fumaça mano que porra é essa mano oxi oi esses cara rapaziada esse cara aqui velho amor esse cara aqui velho amor esse aqui o cara que me é o cara tá ligado no buraco do fnz mano lá ele rapaziada um já que tô rapaziada coisa boa mano coisa boa porra porra o cara vem de bocão aqui ó vai atacar sem esse parceiro o cara é movimento tudo que isso rapaziada fnz amassador de desumilde parceiro deixa o like zão rapaziada que isso mano pula botando então caralho rapaziada o bicho me matou atrás do gelo mano cara é caralho rapaziada ó vou ensinar só uma vez beleza imortal imortal rapaziada porra é essa mano morre porra caralho como esse cara morreu mano botequinha aqui mano se abrir vai tomar rapaziada abriu tomou rapaziada travou mano vai tomar o chadão nem vai ver rapaziada o que que eu faço ah não vai tomar na bunda mano que azar velho voltei rapaziada mano já tô bem acostumado já mano porque na moral rapaziada travando o jogo bugando velho vem desde quando eu me conheço por gente mano meu jogo tava meu jogo fecha que isso mano o chico ah eu não vi o cara rapaziada o cara tá dando a vida mano porra mano esse cara dando a vida nossa essa bala foi mentirosa rapaziada os cara dando a vida pra salvar rapaziada o v4 mano mano eu vou ganhar esses cara aqui rapaziada eu vou farpar demais mano vou farpar muito rapaziada nossa esses cara é foda mano chamou de falido que eu perdi meu banner você entendeu velho não vou perder esse aqui não não vou perder mano não vou perder parceiro não vou mano pra desumir ah vai salvar mano o cara aqui ó esse cara rapaziada esse aqui foi o cara que me chamou de falido rapaziada é foda né mano complicado parceiro abre então filho da peste cara eu tô com a sense mano que isso rapaziada eu achei que eu tava pior mano mas tô bom filho da peste é louco mano meu deus rapaziada foi só capa filho da peste é louco mano ai aqui eu botei aqui e caralho eita caralho botequinha rapaziada vou morrer pro boteco mano não é possível não rapaziada tá tirando botequinha cara rapaziada quase que eu morro pro botequinha ali mano o cara veio um por um mano olha o outro nossa que bala me até bugou que isso rapaziada eu tô muito com a sense hoje mano caralho rapaziada olha que faz dois dias que eu não jogo mano cê é louco eu não sei se não tirar eu não errei eu não errei eu posso errar o rude rapaziada mas bala eu não erro tá ligado rapaziada tô amassando esses caras rapaziada cê tá doido mano deixa o likezão aí mano caralho mano tô amassando filho rapaziada não esquece mano participa do sorteio lá mano imagina você ganhar um iphone em 14 parceiro cê é louco mano todo mundo tem chance rapaziada olha o cara tacando fumaça mano vou matar na fumaça eita miséria vazou mano o cara travou oxi travou mano que isso jogo miserável como que esse cara morreu mano oxi mano o cara vai matar esse cara off mano isso aqui tá difícil ai caralho nossa quase que eu morri mano o cara tá dando cover pro cara off mano que miséria é essa mano que isso rapaziada fala que não tá dando na vida mentiu parceiro ó ó o cara tá achando que vai puxar um analógico pra mim parceiro aí não tem condição não mano 6x4 rapaziada último round mano mano eu achei que ia ser mais difícil viu rapaziada os caras farpou falou que ia mano falou que ia me amassar velho e falou um tanto de merda rapaziada é complicado esses caras hein rapaziada que merda hein mano será que eu consigo fazer aquela jogada rapaziada pular botando mano nem jogou rapaziada nem jogou o filho da peste mano caramba rapaziada esses caras é complicado mano é complicado cadê os outros o outro que tu agora que eu fui ver mano pô velho vou te farpar mano só pra tu aprender mano só pra tu aprender rapaziada vou farpar mesmo tô nem aí rapaziada oxi olha o outro rapaziada o cara morreu por gás mano que porra é essa mano aí não é botequinho não mano oxi sei lá se o cara quitou mano só sei que eu amassei os caras rapaziada sei lá mano é foda mano em pleno 2023 ainda tem desumido no free fire mano rapaziada aproveita que o vídeo acabou aqui mano participa do sorteio filho da peste imagina você ganha um iphone 14 mano coisa rápida rapaziada só baixar a bico aí mano pelo link que eu deixei aqui embaixo rapaziada mano quem quiser ter mais chance de ganhar o sorteio rapaziada copia o link mano e manda pros seus amigos fechou rapaziada manda pros amigos fala pra baixar o amigo tá ligado mano e fala pra comentar lá na publicação mano e é isso rapaziada tamo junto aí mano boa sorte pra vocês e é nóis e é nóis e e aí e aí e aí Obrigado.